E aí gente, vou mostrar um negócio interessante aqui pra vocês aqui ó O psiloscópio aqui do nosso amigo Juliano Top, 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 tudo certinho a onda né A mesa pode tá no último, pode tá no meio, pode tá em qualquer lugar Se você pegar e passar naquele volume ali ó Aumenta aí pra nós ver Juliano, o que vai acontecer Coloca no 30 aí, aí ó Já enquadra a onda, tá vendo? Vai ter que ser usado ali ó, no máximo até o 28, 27, 28 Por aí, independente da onde o botão tiver ali Tiver no máximo ou no mínimo O volume indicado até o 27 na mesinha expert aí Fica a dica aí pra vocês